Inter e Liverpool, mais um jogão da Champions, é o que vamos falar no vídeo de hoje. Olá, pra você que não me conhece, eu me chamo Thaís e no vídeo de hoje vamos falar desse confronto entre a Inter e o Liverpool. Mano, que jogão, que jogão de bola e cara, a Inter, né, depois de 10 anos aí praticamente longe do mata-mata, simplesmente enfrentando o Liverpool e, meu, na minha opinião, que resultado injusto, né? Assim, dessas duas equipes não tem nenhum que eu goste mais ou não, né, tipo, beleza, embora, cara, que camisa bonita essa da Inter, né? Mas, enfim, falar sobre o jogo, cara, primeiro tempo muito bom, onde as duas equipes atacavam o tempo todo. Claro que o Liverpool foi considerado aí o favorito, né, porém, cara, a Inter, ela se posicionou muito bem, as duas equipes atacaram o tempo todo, embora eu acho que a defesa de ambas estavam muito bem no primeiro tempo, tanto que os goleiros, né, não chegaram a ter uma, uma, ter que fazer uma defesa, assim, muito difícil. A gente teve a Inter no primeiro lance ali com o Thiago Alonso, mano, a bola que bateu na trave, depois teve o Mané com a bicicleta ali que toca pelo lado de fora da rede. Então, meio que foi mais ou menos assim o primeiro tempo, as duas equipes muito bem. E, cara, o que joga esse Alexander Arnold, né, esses, mano, joga bola demais. E, vou falar aqui, excelente partida do Vidal, hein, Vidal muito bem em campo. E aí que o Klopp conversa com o Firmino no segundo tempo e simplesmente coloca o cara, o sorrisão, pra jogar bola, né. Ele que vinha sendo muito contestado, o brasileiro, né, até perdeu a vaga de titular, mas simplesmente acaba sendo decisivo nessa partida, porque num lance ali aos 75 minutos numa cobrança de escanteio, ele faz um gol de cabeça, 1x0 o Liverpool. E, mano, mano, injusto, cara, injusto, não o gol em si, né, tipo, porque assim, cara, a Inter, na minha opinião, tava jogando muito bem no segundo tempo, começou a atacar mais, só que eles pecaram em finalizações, em tomada de decisão ali, tentaram cruzar, em vez de chutar pro gol, arriscar, né, o Dzeko, né, não sei como que se pronuncia o nome dele correto, teve um lance ali que ele poderia muito bem ter chutado pro gol, mas não, ele tentou cruzar e acabou perdendo oportunidade. E aí, cara, mano, que castigo, hein, que castigo. E a 82 minutos ali, meio que uma lambança, onde os zagueiros da Inter não conseguiram tirar a bola e simplesmente o Salah, que na minha opinião não tava aparecendo nessa partida, né, não era aquele Salah que a gente conhece bem, mas simplesmente ali num lance meio, uma lambança mesmo, na minha opinião, ele acaba fazendo o gol ali, e aí 2x0 pro Liverpool. Cara, que resultado injusto, na minha opinião, porque a Inter tava jogando muito bem, e muito legal, cara, muito legal mesmo você ver um time italiano, assim como a Inter, né, que tava muito tempo fora da Champions, principalmente de mata-mata, voltar e apresentar um bom de futebol. Como eu disse, o Vidal foi muito bem, o Thiago Alango foi muito bem, cara. Tivemos o Sanches, que entrou no segundo tempo também, então assim, cara, eu acho que ficou complicado pra eles, né, um resultado de 2x0, até então tava jogando muito bem dentro de casa no San Siro, não tem mais aquele gol fora, né, mas eu acho que eles, né, vai jogar de igual pra igual lá contra o Liverpool, mas eu acho que é um resultado que fica muito difícil, mas se tratando de Champions, né, nada é impossível, cara, nada é impossível. E ó, vou falar um negócio pra vocês, eu não gosto do Van Dijk, não gosto do Van Dijk como pessoa, ou as atitudes que ele tem ali com os fãs deles, mas tem que tirar o chapéu, cara, que zagueiraço é o Van Dijk, né. Pena que ele tem algumas atitudes meio bobas aí, mas na minha opinião, né, tipo, extra-campo, com o tratamento com os fãs. Mas dentro de campo, mano, ele é muito bom zagueiro, cara, muito bom zagueiro, tirou bolas decisivas ali, e, mano, que, olha, é, cara, partida de Champions, mano, é sensacional, mano, é outra história, né, e, tipo, comparado à partida de ontem, né, entre Real Madrid e PSG, onde só um time jogou, na minha opinião, as duas equipes jogaram e jogaram muita bola, e o resultado, né, deu livre, porque, querendo ou não, era o favorito, mas vamos deixar claro aqui, na minha opinião, pelo menos, que a Inter, mano, jogou muita bola também, na minha opinião. Mas é isso, deixa aqui nos comentários se você assistiu essa partida, o que que você achou, achou o placar injusto, né, na minha opinião, tinha que ser um empate ali, pelo menos um a um, e o que que você acha, quem que vai passar dessas duas equipes no próximo confronto, né. É nóis, respeita as minas, fica com Deus e vai Corinthians!